A gente vai mostrar primeiro, antes aqui, para que você possa conhecer um pouquinho mais, você estava acompanhando lá fora, mas a gente vai mostrar os gols que estão concorrendo no campeonato interno da parceria com a ativa, a 4-3-3 e a ativa, a gente mostra e na sequência então a gente vai mostrar também a opinião do pessoal. Aí nós acompanhamos, e nós estamos concorrendo, e que nós estamos concorrendo para o local www.espacogalera.com.br Espaço sem cedilha, sem cedilha, sem cedilha. Aí o segundo gol também, o começo de falta, e o Tarzan seguindo, a segunda fazendo o gol. Então, a gente está ganhando o espaço para você, a sequência, 3-2-1, a bola sem cedilha do gol, fazendo o gol, a bola sem cedilha, e a gente está convidindo então, esses três gols que estavam ganhando www.espacogalera.com.br E aí E aí E aí Obrigado.